Fala galera, bem vindo ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo vamos falar sobre reforços, quem diria que o Botafogo nessa altura do campeonato investindo 100 milhões em reforços um reforço na verdade custou esse valor todo que eu mencionei e atrai novos jogadores, por quê? porque infelizmente esse último jogo deu um choque de realidade, tipo assim, cara, perder faz parte do futebol você tem vitória, empate e derrota, mas perder da maneira que perdeu, 3x0 por... eu ia falar, nem poderoso o Júlio Barranquilla, da maneira que foi construído, cara, ficou assustado e a zaga com o Lucas Halter, que já vinha fazendo partidas ruins, e o Alexander Barbosa foi algo pavoroso e aí saiu de lá, né, o nosso querido John Texo, e olhou e falou, cara, é inacreditável essa zaga hoje tem vários lances no segundo tempo, que o Alexander Barbosa cruzava a bola pra área e acertava um tiro de merda e acertava a bandeirinha de escampeio então, um investimento tão alto não pode ter jogadores mal preparados tecnicamente assim então ele ficou assustado e não quer passar vergonha, né? ele entra numa briga e o Botafogo faz esse papelão dentro de campo não dá, então a zaga vai ser reforçada, né? vamos ver quem vai ser esse jogador já citei aqui várias vezes o Roberti Renan e vamos aguardar valeu! 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 valeu!